BEST TQUILLER BEST TQUILLER Baby, esse jeito que tu andas tu tá na chubi com andanazas Pegas tu as alianças, oh yeah Quando passas tu me encantas tu não passas de malada Porque tens meu coração, baby Baby, oh yeah, baby, oh yeah Baby, oh yeah, baby, oh yeah, baby Baby, oh yeah, baby Baby, esse jeito que tu andas tu tá na chubi com andanazas Pegas tu as alianças, oh yeah Quando passas tu me encantas tu não passas de malada Porque tens meu coração, baby Primeiro dia em que tu vives, sei que estou a me mentir Mas depois de vários dias me fizeste descobrir que Esse jeito que tu andas tu tá na chubi com andanazas Tu não passas de malada, roubaste meu coração Dizem que quando tu passas eu fico sem noção Ou melhor todo bem bolo Nas amigas a minha sentava em bote da meu colo Mas tá do meu lado, resumindo tudo o que falei Estou apaixonado Atrevida de primeira tu és a mais linda da zona Com esse jeito meio louco Mas não vou mentir Que eu não tô a gostar Com esse jeito todo louco que me deixa par Baby calma mais um pouco e vem me usar Saiba que da minha parte sempre vou te amar Sempre vou te amar Baby, esse jeito que tu andas tu tá na chubi com andanazas Amigas tuas alianças Oh yeah Não tem Mas eu vou atrás dela Eu vou dar duas escolhas pra ela Ou fica ou me dá um fora E ela vem pausar com a tropa Essa marca que eu gosto Tipo a do Zigabana Quando eu te vejo Fico louco Tipo usei cocaína Vem ser minha menina Minha melanina O teu corpo muito grande Até parece uma oficina Da forma que tu andas Esse teu body me comanda Me faz delirar Me faz transpirar E vai me matar Baby da forma que tu andas Esse teu body me comanda Me faz delirar Me faz transpirar E vai me matar Baby Esse jeito que tu andas tu tá na chubi com andanazas Amigas tuas alianças Oh yeah Quando pasas tu me encantas Tu não pasas de uma ladra Porque tens meu coração Oh yeah